Agora vamos conversar falando em segurança, né? A gente tem que conversar agora sobre a segurança em aplicativos, porque a gente tá muito mais vulnerável do que a gente imagina e com ações muito simples, muitas vezes. Carlos Aros tá com a gente, ele é comentarista de tecnologia e vida digital. Seja bem-vindo, mulher. Tudo bem? Obrigado. Fica à vontade, meu querido. São tantas as situações que a gente pode se meter numa enrascada muito grande que esse papo, ele é de utilidade pública. Pois é, né? É complicado, porque os aplicativos se transformaram numa extensão das nossas vidas. A gente consegue operar tudo, basicamente, por meio de aplicativos. Claro, eles acabam sendo a extensão digital e depois nos levam de volta pro mundo físico, mas tem riscos e a gente precisa se preparar pra eles. Só que nas mãos erradas, o que pode ser bom se torna uma armadilha, muitas vezes, que traz não só dor de cabeça pra vida das pessoas, como prejuízos financeiros também, né? Inclusive, a gente tá falando especialmente desse caso, a gente trouxe o Carlos pra conversar também, a respeito dos aplicativos de transporte, né? Que é muito importante todo mundo atentar pra segurança. Afinal de contas, a partir do momento que a gente entra no carro de uma pessoa, a gente tá completamente vulnerável àquela situação e àquela pessoa. E a gente precisa confiar naquele motorista. E a gente viu há pouco tempo o caso de uma menina de 17 anos, que entrou num Uber, começou a ser assediada pelo motorista, bem mais velho que ela. Ela, inclusive, menor de idade, 17 anos, né? E, sabidamente, a menina também era muito esperta. Por sorte dela, ela gravou esse vídeo. Registrou aquilo, né? E ela mostrou, mostrando o rosto dela, ela não mostrou a cara do motorista, depois ele acabou aparecendo, falou um monte de absurdos. Uma delegacia, inclusive. Colocando a culpa na vítima, né, Carlos? Exato, exato. Que absurdo. Que loucura. E uma postura que foi absolutamente condenada pela plataforma, no caso, a Uber. Ele foi descredenciado. A Uber, não é que descredenciado, ela basicamente baniu aquele homem da plataforma, que não vai mais poder operar por meio da plataforma, porque o que acontece? Essa é a chamada economia compartilhada. Eles não são funcionários da Uber, assim como os motoristas que operam pela 99 também não são funcionários, eles são parceiros, eles chamam de motoristas parceiros. Ligam o aplicativo quando querem, desligam quando querem, e no meio do caminho, prestam esse serviço para os usuários da plataforma. Sem vínculo empregatício nenhum. Não tem vínculo empregatício nenhum. Vamos dar uma olhada no vídeo, para o pessoal que não acompanha o acessório? Entender a história, claro. A gente tem aqui as imagens da menina, vamos ver? As imagens, a problema é a idade. É que eu sou a menor de idade, né? Não é problema igual a hora. Seria problema se tu tivesse 13 anos, eu acho que tu não tem 13 anos. É. Aí tu seria uma hora incapaz. Sim. 14 anos para cima tu já é responsável. Tá? O que tu falou? Eu namoraria contigo se tu não tivesse namorado. É, mas eu acho que tem idade para ser meu pai, assim. Não sou teu pai nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. É, eu não tenho interesse, obrigada. Ah? Eu não tenho interesse, obrigada. Não, eu estou só brincando, eu não estou te dizendo que você deveria ter interesse. Ah, tá bom. Gente, eu arrepio daqui até aqui de imaginar uma filha minha numa situação dessa. E é uma situação de extrema vulnerabilidade. É uma situação de extrema vulnerabilidade. As plataformas têm criado mecanismos já de algum tempo para, antes do motorista entrar na plataforma como colaborador, para puxar a ficha do cara. Saber, homem ou mulher, né? Tem algumas motoristas mulheres dentro das plataformas para identificar a vida pregressa. Isso é importante porque, afinal de contas, no currículo não vem esse tipo de desvio de conduta. Não, claro. E aí o que acontece? Esses recursos, eles funcionam, mas é óbvio que uma coisa é aquilo que foi preenchido, aquilo que foi levantado na hora do cadastro. E a outra coisa é a vida real. Esse motorista não representa o todo. São centenas aí, milhares de motoristas operando em São Paulo, em várias cidades. O mundo inteiro. Então ele não representa o todo. Mas, sem dúvida nenhuma, representa um risco para os passageiros. Então, o que as plataformas fizeram? Bom, a Uber, nesse caso, respondeu, divulgou uma nota em que condena veementemente a postura desse cidadão e o eliminou do banco de prestadores de serviço credenciados na plataforma. E disponibiliza, assim como outras plataformas, orientações para os passageiros. Tá. Tais quais? Compartilhar o caminho da corrida com familiares, amigos. Gente, isso é muito importante. Tem uma opção no aplicativo que permite o compartilhamento da corrida. Que ele manda mensagem para a pessoa que você escolheu do seu contato via WhatsApp. E mais do que isso, ele vai mandar mensagem e a pessoa vai poder acompanhar via GPS o trajeto. Onde você tá. Parou por quê? Mas, olha, essa rua não estava no caminho previsto do trabalho até em casa, por exemplo. Então, essa é uma forma. Outra recomendação que eles dão é a seguinte. Nunca, e a menina estava de forma correta, sentar-se banco de trás. Sim. Então, não sente ao lado do motorista. Porque no banco de trás você tem a opção de escapar, se alguma eventualidade ocorrer, por qualquer uma das portas. Ele tá um pouco mais vulnerável quando ele tá ali na frente sozinho. Tá mais distante. Então, você ganha uma posição ali de proteção. Também é muito importante checar a placa e a foto do motorista no aplicativo. Antes de entrar no carro. Já aconteceu comigo de chamar o carro. Está descrito um modelo e uma placa. A hora que o carro chegou, aqui embaixo da rádio, o carro chegou e eu olhei. O motorista falou assim, ah, o seu Carlos? Eu falei, sim. Ah, é o fulano. Eu falei, mas esse não é o carro que tá indicado. Não, é que eu troquei de carro. Eu falei, não tem problema, vou cancelar a corrida. Fez muito bem. Mas por que eles fazem isso? Eles conseguem interceptar a viagem de outro motorista? Não, alguns desses motoristas, eles trocam, são carros alugados. As plataformas têm mecanismos pra coibir, pra fazer o cadastro do carro alugado, né? É, o contrato mais longo, mas às vezes acontece de precisar trocar, o carro quebrou, tá na manutenção. São os mais diferentes argumentos. Mas você, passageiro, você, usuário, não é obrigado a entrar naquela corrida. Porque você tá se colocando numa situação de vulnerabilidade. Diferente daquela que você contratou. Você pode usar uma ferramenta que vale pro aplicativo de transporte e vale pra qualquer outro aplicativo. Que é o comentário e a avaliação do consumidor. Talvez essa seja, na minha avaliação, a principal revolução provocada pelos aplicativos. Desde os aplicativos de entrega de comida, até os aplicativos de transporte. O poder que o consumidor tem de dizer publicamente, ou seja, uma avaliação que fica pública pra todos os usuários da plataforma, se gostou, se não gostou, se o atendimento foi bem feito, se o atendimento foi mal feito, se aquela plataforma, se aquele prestador tratou mal, se o motorista tinha uma direção perigosa, se ele foi agressivo. Então você tem que deixar isso descrito. E as pessoas dizem o seguinte, já ouvi isso várias vezes, me mandam mensagens e tal. Mas, Aros, ninguém leva em conta. Não é verdade. As plataformas expulsam motoristas dos seus bancos de dados a partir das avaliações que eles recebem. Ou seja, o recurso que nós temos no cotidiano... É a nossa voz, né? Esse é um caso excepcional, evidentemente. Mas, no dia a dia, o recurso que a gente tem é a nossa avaliação, é a crítica, é o comentário sobre o serviço que nos foi prestado. É a única ferramenta que o cliente tem. É a única visibilidade que é dada para aquela relação que antes, lá atrás, não que a gente pedia pizza por telefone? Sim. Se algo acontecesse, você reclamava como? Ligando de volta. Ligava de volta. Ficava restrito a você e a pizzaria, né? O problema. E o cara entra e ouvir uma reclamação e atender o novo pedido de pizza... Ele não vai atender a sua reclamação, né? Ah, veio com prego, então fomos prego juntos, usa na reforma da casa. Hoje não é mais assim. E eles passaram a correr para corresponder a essas reclamações e melhorar a qualidade do atendimento. E no caso das plataformas de transporte, avaliar, por exemplo, o carro está mal feito. Elas mandam notificações para os motoristas. Poxa, você não está bem avaliado. O problema é que no Brasil é meio cultural a gente achar que a gente não tem voz, né? Esse é o problema. Muito. Porque a gente acabou de falar agora aqui do assunto da previdência, o absurdo completo, né? Eu estava acompanhando, exato. Então a gente está acostumado a não ter vez de reclamação. A gente precisa mudar essa conduta, principalmente o setor privado. Houve muito o que a gente tem a dizer. Demais. Porque eles querem prestar um serviço cada vez melhor. Então é importante esse feedback antes de mais nada. Existem outros aplicativos, inclusive de carona, que eu queria saber de você. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Tem blablacar, tem algumas coisas que a gente já ouviu casos também de situações perigosas que podem acontecer. Que cuidados a gente tem que ter? Os cuidados são aqueles de avaliar previamente como é que estão os comentários a respeito daquele serviço, daquela plataforma. Então para saber se a curadoria que a plataforma faz dos motoristas, daqueles que estão os caroneiros, se ela é uma curadoria avaliada positivamente. Há grupos na internet, fóruns, em redes sociais, Facebook, grupos de WhatsApp, de pessoas que costumam fazer os mesmos trajetos. Então, sei lá, pessoal que sai de São Paulo para Campinas. Esse é um trajeto super comum para nós aqui. Então tem grupos que se dedicam a ter conversas a respeito e se mobilizam, se organizam para isso. É uma maneira de você conseguir dizer, olha, eu estou indo para tal lugar e vou com o motorista X. Ah, legal, esse motorista é bom. Não vá porque esse motorista é ruim. Então esses grupos, esses fóruns ajudam muito e eles não são tão modernos, não são tão novos quanto os aplicativos. Os fóruns, eles são tão velhos quanto a origem da internet. É verdade. As pessoas discutindo por lá. E ajuda muito. É um canal para você encontrar o feedback, as avaliações e a avaliação dos motoristas dentro do aplicativo. A hora que vem lá a notificação, você vai com o fulano, você começa a conversar, avalia. Será que é hora? Por que esse cara tem uma nota 2 e ontem eu andei com um motorista, nota 5? Então são esses os cuidados no caso dos transportes. Quanto mais histórico ele tiver, é importante. Por isso que todo mundo tem que avaliar. Saiu de uma corrida, avalie, deixa lá o seu comentário. Se você tem uma observação, para além daquela que os tópicos, as opções acabam permitindo, escreva. Porque aí a plataforma consegue balizar e separar quem é o bom motorista, o bom prestador de quem não é. E não só para as reclamações, mas também para os elogios, para os bons motoristas também que merecem as boas avaliações. Algumas plataformas permitem, inclusive, o gorjeta, que não é um hábito também aqui do brasileiro, o pagamento de gorjeta. Mas tem plataforma que permite um real, dois reais, você vai lá e dá um incentivo para o motorista pelo bom trabalho que ele desempenhou. Agora, essa menina, ela fez esse vídeo, acredito que pela câmera do próprio celular dela. Não através do aplicativo. No próprio aplicativo, 99 ou no Uber, existe algum tipo de recurso que a gente pode gravar uma conversa, que a gente pode filmar o motorista? A Uber criou uma ferramenta de gravação dos áudios das corridas. Ah, legal. Ela está começando a ser implantada, que gerou bastante polêmica, ao mesmo tempo em que ela oferece essa mesma perspectiva de proteção que essa garota teve para os demais motoristas. Então, você pode ir lá acionar essa função para poder se resguardar quando você percebe que tem algo estranho acontecendo. A 99 tem um sistema diferente. A 99 já, de algum tempo, implantou câmeras em alguns carros. São câmeras que têm aquela lente que consegue pegar todo o interior do carro, têm aquela visão noturna, ou seja, numa corrida à noite. Você consegue ver o que se passa dentro do carro. E essas informações, elas vão para um banco de dados de um serviço de segurança, que a 99 tem. A 99 tem uma equipe de segurança, assim como as outras plataformas. E ela recebe, eles recebem essas informações e esses dados são cruzados quando há notificações de ocorrência. Quando precisa checar. Para que serve isso? Para ter todos os registros do que acontece lá? Não. Suponhamos que tenha havido um problema numa corrida e você notificou. A 99 primeiro recorre a essas imagens para saber se a imagem está mostrando efetivamente o que aconteceu. E essas imagens, em casos em que a polícia começa a atuar, a polícia civil começa a investigar após uma denúncia, a 99 colabora com a polícia fornecendo essas informações. Então, só em caso judicial esses dados são fornecidos, porque a gente tem a proteção de dados pessoais, e a imagem é um dado pessoal. Então, a preocupação da empresa é que só, sob o olhar da justiça, se compartilha essas informações. Mas é um mecanismo que a empresa dá, além do suporte para os motoristas, para conseguir ajudar a proteger os passageiros. Tá bom, muito bom a gente conhecer mais, né? Não basta só existir o aplicativo, a gente saber que ele está ali para nos ajudar, mas saber todas as ferramentas e os mecanismos de proteção, para que a gente não caia em dinheiro. Eu costumo dizer que a plataforma, a gente tem que usar a tecnologia, e a melhor comparação que eu faço é o GPS. Eu sou uma pessoa que briga muito com o GPS. Eu discuto com ele o caminho. Você é desobediente! Não, ele mandou ele por aqui, eu falei, mas eu acho que aqui ontem estava melhor, por que ele está mandando? E eu vou encontrando rotas alternativas e com isso eu vou aprendendo caminhos bons. Talvez seja a quarta rota, né? O GPS dá três, eu encontro uma quarta rota. Mas por que eu faço isso? Porque eu não quero me tornar refém daquela plataforma. É verdade. Eu tenho que usar a tecnologia, e a tecnologia essencialmente é isso. É uma ferramenta que nos dá mais poder de ação, ela potencializa a nossa capacidade. Então a gente tem que usar os aplicativos, claro, mas a gente tem que primeiro entender qual é a proposta dele, como é que aquilo funciona e como eu me coloco ali dentro de maneira segura. Porque se eu, enquanto usuário, não garantir a minha preservação, a autopreservação, eu estou me colocando numa situação de risco. A plataforma não tem um usuário, ela tem milhares. E elas são falhas, eventualmente. É fundamental que as pessoas tenham essa consciência. Isso vale para uma postagem numa rede social, para o uso do aplicativo do banco, para a senha que as pessoas não colocam na tela de bloqueio do celular. Se a gente não se protege, a plataforma não tem como fazer o papel dela. A gente está transferindo a responsabilidade. E a gente fica absolutamente vulnerável, né? Com certeza. Gosta de bolo de maçã? Muito. Mudando de assunto completamente? Completamente. Tecnologia é a química da culinária. Tem tecnologia aí, olha só. Então vamos continuar o papo lá na mesa? Vamos lá, vamos lá. Uma boa? Bora, vamos lá. Então tá bom, a gente vai lá fazer um bolinho, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso, que é um papo necessário para os dias de hoje. Combinado. Então vou deixar aqui o Twitter do Carlos Aros, que é comentarista de tecnologia e vida digital. Você pode seguir no arroba cal aros. E de segunda a sexta-feira tem uma coluna, a Tec News, no Jornal da Manhã da Jovem Pan. É isso? É isso, Carlos. Tem um horário aproximado que você costuma entrar? Todo dia, depois das sete da manhã. Ah, é? É isso aí. Muito obrigada, meu querido. Até daqui a pouco, então. Até. Cafezinho com bolinho de maçã para acabar o dia. Obrigado. Tudo de bom.